Tô mandando cristãozinho O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração Quando o mal faz uma mochinha, eu sei muito bem quem pode me limpar É Jesus, eu não escuto nada, tudo ele pode apagar O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração Quando o mal faz uma mochinha, eu sei muito bem quem pode me limpar É Jesus, eu não escuto nada, tudo ele pode apagar Tudo ele pode apagar Tudo ele pode apagar Tudo ele pode apagar Enquanto odio Tô mandando cristãozinho